Esta feira chegou e com ela vem aqui o nosso decreto animal em homenagem a Ale Oliveira, o mito. Afinal de contas, hoje você pode me chamar de Fasmatódia, ou pra ficar mais fácil, Bicho-Pau. Porque eu não trabalho no Ibama, mas hoje eu vou libertar o periquito da gaiola. Então, afinal de contas, você pode me chamar de Aedes aegypti, porque hoje eu só vou parar de chupar quando levar um tapa. Então me chama de Ornitorrinco, porque eu sou mamífero, mas hoje eu vou botar até ovo. Vem com o bold então, da Liga Animal, com ele Felipe Rasmussen, o filho perdido do Rasmusinho, Vitor Basílio, nosso primata carioca, Marcão Fará, tartaruga albina, Carlo Colornio, Charlie Harper do litoral, Galo Ronaldo, eu, Mickey e ele, Animalia. Sexta-feira 13 e um decreto especial em homenagem a Ale Oliveira, o mito. Porque hoje, a sexta-feira é 13 e eu vou tocar mais o terror do que aquela barata que entra voando pela janela. Porque eu não sou javali invasor, mas hoje vai ser difícil de me controlar. Afinal, eu não trabalho no Butantã, mas hoje eu vou extrair o veneno da serpente. Então essa noite você pode me chamar de vespeiro. Vai ser só passar perto pra levar picada. Então vem com o bonde daqueles bichos que provocam ataques cardíacos nas senhoras de idade. Com ratazana, cobra, lagartixa, barata, Marcos Fará, eu e ele, Animalia. Sexta-feira e já virou tradicional o nosso decreto animal em homenagem a ele, o mito. Ale Oliveira. Então já vou chegar avisando que eu não sou aquarista, mas hoje as piranhas vão chegar aqui em casa. Porque quem fica três semanas sem comer é cobra. Eu prefiro ser como a hiena. Encaro qualquer carniça e ainda dou risada. Então deixa eu te chamar de jacaré e ameaçar sua integridade. Afinal, jacaré se defende com o rabo. Porque eu não estou na ilha de Komodo, mas hoje eu vou atrás do dragão. Então vem com o bonde dos carniceiros que eu ainda não mencionei. Com o chacal, a barata, o jabuti, acredite se quiser, o urubu, o urudulira, eu e ele. Animalia. Você já estava esperando, né? Decreto Animal, sexta-feira. E hoje é dia de estudar anatomia em braile. Porque eu não sou adestrador, mas hoje eu vou te colocar pra sentar. Eu também não sou tartaruga, mas hoje eu vou guardar a cabecinha dentro. Então me chama de barbeiro, porque no meio da noite hoje vai rolar uma chupada. Então vem com o bonde dos animais que a galera pega e não quer mais, barra larga em qualquer lugar. Com o tigre d'água, o lagostim, a dupla de apartamento, mini pig, mini coelho, que de mini não tem nada. O próprio cachorro, eu e ele. Animalia. Uh!